Anotem vocês agora, qual que é a dica que vocês dão para chegar aqui e não dá errado, dá certo? Primeiro, escuta a galera que já está aqui e já está há um tempo, que quebrou a cara, que vai dar a dica assim, ó, esse caminho não, eu já quebrei a cara por aqui, vai por esse daqui. Esse é o principal. Segundo, tenta ter a habilitação, por favor, que aí vocês não vão ter problema com polícia, vão conseguir ter um seguro mais em conta, entendeu? Ser verdadeiro no que vai fazer, tentar estudar, o cara chega aqui, ah, vou falar inglês, vou aprender o trampo, pô, vai se dedicar, vai instalar piso, tenta ser o melhor naquilo ali, errou, arranca a peça e coloca outra, não tenha medo de fazer isso. Quanto mais criterioso você for, mais dinheiro você vai ganhar. Ah, não tenha medo do frio, não tenha medo do calor, não tenha medo de carregar peso, entendeu? Aí o cara chega longe, o cara ou a mina. E você, qual que é a diversidade da Cris? Eu acho que você tem que ter uma direção antes de sair do Brasil, né? Saber o seu foco, o que você quer. Ver os vídeos, ver qual é a área que você vai se adaptar. Ah, eu não quero limpar a casa. Procura alguma coisa, tem sempre alguma coisa para fazer. Procura alguma coisa, procura ver vídeos sobre o que você quer fazer antes de estar aqui. Para quando você chegar aqui, não se decepcionar. Porque quando você chega aqui, a sua ficha cai. Você não tem ninguém, você não tem família, você não tem ninguém. É você e você, acabou. Entendeu? Então, assim, procura estudar o que você vai fazer. Se tiver alguém para te receber, melhor ainda. Isso é muito importante, ter alguém para te receber. Isso faz parte. E escuta sempre a pessoa que está aqui. Vale a pena. E o resto, meu filho, ó. Muc e trabalhar. É isso aí. Não seja preguiçoso. E primeira coisa, parabéns por vocês dois. Eu fico muito feliz de vocês... Em primeiro lugar, de vocês terem vindo aqui novamente para contar, compartilhar como estão as coisas. Fico muito feliz de vocês estarem progredindo. Porque é o que faz o ser humano feliz, é o progresso. Eu sempre falo para as pessoas, não é o dinheiro, não é a namorada, não é o carro. E sim o progresso. Quando a gente vê que a gente está melhorando, que a gente está subindo, a gente se torna uma pessoa... Nos tornamos pessoas felizes. E para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, esta é a receita do bolo. Não tem... É só copiar. Copiar exatamente o que eles estão fazendo. Se você fizer, é garantido dar certo. Claro que não adianta você chegar aqui e querer se comparar com eles. E quando eles falaram, ouvem quem está aqui mais tempo, eu só vou dar uma modificada. Vou falar, ouvem pessoas que estão aqui há mais tempo e estão dando certo. Porque tem gente que está aqui há 20 anos e não tem um gato para puxar pelo rabo. É só gente cheia de conversa. Olha, conheça a árvore pelos frutos. E os frutos de quem está aqui, não importa se está há um ano ou 100 anos, é trabalho. Não tem muito tempo para te ajudar. Não é que não quer. Porque está fazendo a própria correria. Sempre eu gosto de falar para as pessoas que eu trabalho 14 horas por dia, mesmo morando 25 anos aqui nos Estados Unidos, muitos de vocês falam que eu sou louco. E tudo bem. Como eu falei, para ter uma vida boa, exige sacrifício. Se você não quer sacrificar, tudo bem. Então, se conforme com a vida que você tem. Simples. E o sacrifício não é colocar 14 horas por dia. O sacrifício é acordar cedo, ou ir fazer uma faculdade, ou ir para a escola. Tipo, nada é fácil. Mesmo que tenha a oportunidade de trabalhar os advogados brasileiros, os empresários brasileiros que foram para a escola, que vivem muito bem, eles precisaram fazer um sacrifício. E olha, a maioria deles, até hoje, dormem pouquíssimo e trabalham 14 horas por dia. Todos os advogados que eu conheço brasileiros trabalham 14 horas por dia. Os contadores que eu conheço trabalham 14 horas por dia. E todos acordam 5, 4 e meia, 5 horas da manhã, todos os dias. Se você não está disposto a fazer isso, tudo bem. Só não fala mal do país e só não reclama da sua vida. Cada um tem a vida que merece e cada um está no lugar que se colocou. Porque se o Luciano e a Cris continuassem ela cabeleireira e ele lá, eles vão ter a vidinha deles, felizes, podiam estar super felizes, não ter nada de errado, mas é ali onde eles se colocaram. Eles não estavam felizes e se colocaram aqui. Estão ralando, estão se matando, então o resultado vem disso. Eu estou aqui porque eu me coloquei. Você está aí exatamente onde você se colocou. E quando a gente não está feliz onde nós estamos, nós precisamos mudar. Independente se você é pobre, se você é rico, se você é preto, se você é branco. Independente da sua situação financeira, da sua situação atual, que não define quem você é. Mesmo se você for rico ou se você for pobre. A tua situação não define você. Tudo pode mudar assim. Basta você querer ou basta acontecer. Então, cuidado.